Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Boa noite, Austrália! Sortudos da Austrália! Este é o Quem é essa garota? Eu sou Cláudia Assef e hoje eu recebo na minha sala, aqui no Zoom, mas é como se estivesse na sala de casa, porque essa é família. Monique Dardeni, bom dia! Bom dia, Cláudia! Obrigada pelo convite! Quase não te vejo! É uma mulher que se criou na música, é uma menina que se criou na música desde muito cedo e eu vou repetir a pergunta que eu sempre faço para as meninas, para as moças, para as mulheres que estão comigo aqui no Quem é essa garota, que é Monique Dardeni num tweet. Mulher que ama arte, que é muito dedicada à família e gosta de um feiro. Gosta muito de um feiro que essa parte conhece também. Mas eu queria saber, a música, essa tua grande paixão, ela está na família, no sangue do DNA da família, mas eu queria que você contasse, teu pai foi DJ, em que momento você entrou na música e falou é aqui que eu vou trabalhar? Então, meu pai era DJ nos anos 80, não era uma profissão, era mais como um hobby, mas ele chegou a tocar em vários lugares de São Paulo, inclusive substituindo alguns DJs que eram mais famosos na época e te enrolavam muitas festas em casa, a gente morava numa casa, então eu cresci num ambiente super musical, eu acabei ficando morando com meu pai, então as influências eram as melhores possíveis. New Order, The Past Mode e mais para frente também ele que me apresentou, desde Bjork, a Enia, a Xadê, a Pink Floyd, também essa parte do Trip Hop, Massuviatek, Sports Head, então assim, eu tive uma escola muito boa com ele. E aí, quando eu tinha os 17 e 18 anos, eu comecei a namorar um produtor de música eletrônica, que na época tinha um dos primeiros lives do Brasil, e eu já me interessava muito, assim, eu era um pouco nerd mesmo na parte de equipamento, quando ele fazia música, ficava horas no estúdio, gostava muito. Tanto que eu já tinha feito um curso de discotecagem, e depois eu fiz um curso de produção musical com ele. Na verdade, eu nunca fui acreditada, né, porque eu era a namorada do professor, apesar de gostar muito, eu era a única menina, assim, de 12 pessoas na sala, então não tinha muito crédito naquele momento. Só que aí eu comecei a fazer os contratos, porque eu comecei a fazer direito, dos shows dele. E aí, daí, eu fui meio que desenvolvendo um gosto, né, pela parte mais profissional da música, e não só da parte do fervo, de estar ali. No final da faculdade, eu fui convidada para trabalhar na Carambola, que era a agência da Tribe. Aí, passei quatro anos lá, trabalhando no comercial e na parte de marketing, então a agência era muito trance. E aí, eu comecei a deslanchar, assim, na parte de bookings, eu era um avião mesmo. Eu me formei no direito, dei o diploma para a família, falei, nossa, estão super orgulhosos, mas o que eu amo mesmo é a música. Meu sentimento sempre foi que, ah, eu trabalho com música, mas eu sempre acabava falando, eu trabalho com música eletrônica, porque parecia um ambiente, um universo paralelo, literalmente. Você já teve... Mas era um universo paralelo, né, porque tudo era diferente do que a música tradicional oferecia. Eu ainda acho que ela é um universo paralelo muito contemporâneo da música, porque você vê aí a música eletrônica, ela que traz muitas novidades visuais, né, que a gente encontra depois os outros estilos musicais, chegando um pouco depois e meio que copiando e tal. Também. Não falando que os outros estilos não fossem, mas a música eletrônica, não sei, as mentes ali... Sempre estavam mais abertas para experimentações, né, sempre novidades e quebrando regras da própria música eletrônica. Então, de repente, vinha algo totalmente novo, uma nova contagem de tempo, e aí a coisa ia, acho que, se renovando muito mais rápido do que nos outros estilos, né. Você trabalhou, então, na Carambola todo esse tempo, e depois você abriu a sua própria agência, teve a sua própria... seu próprio negócio, né? É, foi um caminho meio que natural, assim. E aí eu me juntei com a Mili, que ela era tipo uma Monique na Experience, da agência deles. E aí a gente criou a nossa agência. Então, a gente trabalhava com artistas da música eletrônica, nacionais e internacionais, mas aí a gente começou a ampliar os horizontes. Então a gente chegou a fazer artistas como o Snoop Dogg, o Pitbull. A gente fez duas turnês gigantes. Depois daquilo, a minha sócia, ela teve neném e quis dar um tempo. E eu criei a MDA, que é a minha agência até hoje, que ela é mais um CNPJ, porque, né, é Monique Dardene mesmo. E dali eu... Na mesma época foi uma loucura, porque eu fui convidada pra ser diretora do Boiler Room no Brasil. Então eu trouxe o projeto pra cá, vendi um patrocínio gigante, comecei a desenvolver mesmo a marca Boiler Room no Brasil. Então eu trabalhei com eles durante quase três anos, fiz muitas sessões, fiz documentário, fiz, meu, coisas muito incríveis. E aí, mais ou menos nessa época, eu tenho outro projeto também, chamado Malu. Sim, mais ou menos nessa época, não. Foi tudo junto, foi. School Music, Malu, engravidei sem querer, não tinha nada planejado. E eu tinha a minha agência. Então foi, assim, um período que eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? E aí foi meio que no orgulho mesmo, levar tudo que tinha naquele momento e fazer o meu melhor. E eu consegui. Monique Dardene também é conhecida como um furacão, né? Foi nessa época, com tudo isso acontecendo, e durante uma entrevista que a gente se encontrava, eu e a Malu, muito nas conferências de música por aí afora. E eu estava mediando essa mesa, que era meio que uma mesa de despedida, e a Malu estava amamentando, né, Malu? Estava amamentando. É, eu estava amamentando, a Malu tinha dois meses, e aí foi meio que uma provocação da minha parte, porque eu já tinha muito dessa coisa de que as pessoas precisam normalizar uma mãe, uma filha, tendo que trabalhar. Aí a Cláudia, no meio disso tudo, ela fez uma pergunta super provocativa, que foi, nossa, é... Ah, você está fazendo bailando no Brasil e tal, e quantas mulheres você colocou no line-up? E aí, no final das contas, eu tinha falado, ah, duas mulheres de 60 artistas. Houve também esse momento de eu pensar na desconstrução do próprio machismo que eu tinha dentro de mim, porque eu, família nordestina, fui criada por homens, então eu sempre fui meio bravona, meio... E aí eu sempre achava que, não, mas ela não vai aguentar esse tranco. Não, mas ela não vai. E às vezes até evitava, porque eu tinha as pessoas que já faziam um trabalho comigo. Então foi um processo, né, a maternidade, primeiro olhar as mulheres com mais empatia. É, e é importante falar disso, porque isso não vem no nosso chip, né? A gente foi criada num país extremamente machista, especialmente anos atrás. Acho que hoje está tudo muito diferente, está tudo mudando muito rápido, mas quando a gente... A gente tem 10 anos de diferença. Então, imagina eu, 10 anos para trás, o quanto era mais machista ainda, mas você também, criada nos anos 80. Aquela minha provocação, ela acabou mexendo ali, né, com o painel, com você, obviamente, e a gente levou aquela turma toda, que eram várias mulheres incríveis, de diferentes áreas da música, a querer se conectar, a querer encontrar depois dos painéis, né? A querer fazer alguma coisa. E acho que foi um dia fundamental para a criação do WMA, né? Sim, com certeza. Então, saindo dali, eram, acho que eram 15 mulheres no painel, então tinham, desde Jussara Marçal, muitas mulheres que eu não conhecia. Eu lembro desse dia, e ainda foi um dia que a gente teve, mais tarde com a Sônia Abreu, se eu não me engano, numa loja de disco, a gente deu uma andada nesse dia, ou foi outro dia, não lembro agora. Foi, foi outro dia. É, mas eu sei que foi, nasceu ali essa vontade de, ó, eu estou dando uma entrevista agora, mas estou dando o meu depois. Não tem como, né? Não tem como, não. Pois é, a gente criou essa filha, né? Essa criança, assim, que no início provocou, de uma certa forma, né? Os nossos amigos homens, né? Quando a gente ia nas marcas e agências, os homens se questionavam, mas será que isso não é um projeto, vocês não estão sendo machistas, de alguma forma, por não incluírem os homens? Ou será que não é muito radical? Tinha muitas dúvidas que partiam deles, né, Mo? Tinham, tinham muitas dúvidas que partiam deles, que partiam das marcas, porque a palavra feminismo era um tabu gigante. Então, ele começou a ser entendido, né? Não só como um projeto que conecta mulheres, mas como uma força do mercado da música mesmo. A gente está com cinco anos da plataforma rodando. A nossa quinta edição da conferência acontece agora em junho, de 18 a 20. Ingressos já estão à venda no Simpla. Vem aí a quinta edição do Awards também, da nossa premiação anual, que é transmitida com exclusividade pelo canal TNT. E sempre a gente colocando a mulher como protagonista, conectando as mulheres. E, poxa, é muito legal a gente hoje entender que elas estão se sentindo mais seguras, né? Essas mulheres mesmo que trabalham com a gente, muitas delas começaram fazendo WME só, né? Estou falando aí de técnicas de som, que faziam pouca coisa, que começaram a ganhar notoriedade e a confiança de outros produtores e de outros eventos, né? Então, isso é muito gratificante, né, amor? Sim, a plataforma em si, ela serve como uma vitrine para outros projetos. Agora, eu quero que você dê uns spoilers aí dessa nossa quinta edição, que leva a tagline Unreal, é a WME Conference Unreal 2021. Conta um pouquinho do que as pessoas vão poder ver, dos ingressos que já estão à venda, dá um servicinho aí, hora do merchan. Nosso quinto ano é a nossa segunda conferência virtual. O ano passado a gente teve que fazer meio que as preces, porque o nosso evento foi cancelado dez dias antes. Mas, assim, foi uma experiência incrível de você refazer um projeto para um outro formato. como pensar em manter um evento quente mesmo que virtual, que seja um ponto de encontro, de conexões. E aí a gente criou a nossa própria plataforma, né, que é um site fechado, onde você adquire o seu ingresso, tem o seu acesso único. E lá dentro você entra no universo do WME, que tem... Esse ano teremos seis salas, com programação simultânea. Alguns conteúdos serão gravados e outros ao vivo. Então, desde painéis, até rodadas de negócio, os pitches das bandas, que esse ano é uma novidade, oficinas e um lounge das marcas onde vão estar fazendo as suas próprias experiências. E shows maravilhosos também. Então, é o fervo, né? É o fervo completo no final de semana. Vai lá e bota na sua agenda 18, 19 e 20. Faz uns alongamentos durante os três dias que tem coisa. Abastece a geladeira. E o mais legal é que esse conteúdo todo ele fica disponível para quem comprou os ingressos por 30 dias. Então, vamos pensar que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, você se empolgou e ficou ali no painel e não foi para aquela masterclass ou perdeu uma oficina. Você vai poder degustar esse conteúdo durante 30 dias que ele vai ficar lá disponível para vocês. A gente agradeço muito por ter dado essa aula, compartilhado seu aprendizado empírico na música. E esse programa é muito legal porque você fala de mulheres fora do WME. Então, é um outro público que precisa valorizar essas mulheres que estão fazendo e que, às vezes, não está no nosso radar. Então, eu entrei no radar de quem é essa garota. Eu gosto de mulher que faz, cara. E ser uma mulher que faz e faz muito é a Monique da D. Obrigada, Cláudia. Beijo enorme. A gente se encontra aqui no Quem é essa garota de novo com mais uma Mulher Incrível na próxima terça-feira. Até lá. Se beber, não dirija.